décimos, agora está baixando e baixando a temperatura, daqui a pouco vamos estar com 20 graus, aí a mudança, começamos o programa na casa dos 30 graus. Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o Codevate, começar esse nosso bate-papo justamente perguntando como é que tá a temperatura e se tá chovendo aí, encantado, encantado que, olha, nos últimos 40, 50 dias, teve alguns registros, né, de muita chuva com temporal e muitas localidades também ficaram sem energia elétrica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Nesse momento, exatamente, parou a chuva, mas já choveu aqui, mais ou menos uma hora atrás começou a chuva, um pouco de vento, mas nada que se possa dizer de vento aval ou vento forte e a gente já tem uma preocupação até pro assunto que a gente vai falar na sequência, quando o tempo fecha assim, já começa a dar uns, o pessoal costuma dizer que dá uns 4, 5 tipos de medo diferente com relação à queda de energia e problemas que isso ocasiona, é, dado que teve no mês de janeiro aí, situações bem delicadas, mas toda chuva que venha de forma calma, ela é super bem-vinda, porque nós ainda temos os graves efeitos de uma estiagem. Luciano Moresco, e falando da reunião de ontem, então, da RGE com o Ministério Público, o que se tem já de, a gente tem já informação de anúncios aqui de investimentos para a região, mas qual a avaliação que o Codevate faz sobre as devolutivas que a RGE deu nessa segunda reunião após aquele primeiro encontro onde foram levadas demandas aqui do Vale do Taquari? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que reconhecer que esse movimento que se iniciou lá a partir do dia 18 de janeiro, essa foi a data da primeira reunião do Ministério Público, foi no dia 20, e no dia 18, eu provocado pelas informações de comunidades aqui do interior descantado, Tração Alta, Doutor Carnava, Bressa, Moçom, Roca Salles, Covid-19 principal local aqui, relatos de falta de energia há dois, três dias, e naquele momento, os temporais não eram expressivos, depois acabou tendo outros momentos piores, mas aqueles primeiros momentos não eram momentos expressivos de volume de vento, o que já era uma constante, quando a gente tem aqui um pouco de vento, a gente sofre, a região inteira sofre com isso, e essa situação já foi apresentada para a RGE, antes da RGE, mesmo para a ASSUL, não foi por falta de audiências públicas, mobilizações junto a deputados na Assembleia, que esse assunto não se resolveu, mas aí naquele dia 18, depois ainda, quando eu recebo pelo WhatsApp o vídeo da Aline e dos vizinhos e parentes dela indo até a RGE, naquele ato de desespero e protesto, jogando balde de leite, porque na realidade, muitas coisas acontecem muito a partir de uma atitude, e sem dúvida, a atitude da Aline e daqueles produtores rurais desencadeou alguns movimentos, que culminaram com a audiência do Ministério Público no dia 20, eu, com aquele ato, provoquei o deputado Edgar, que é presidente da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia, está dentro, dentro do trabalho da Comissão também esse assunto, e ele tem uma boa relação lá com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Marcelo Tornelis, e naquela mesma semana, na quinta-feira, dia 20, nós tivemos a primeira reunião, e a partir daí, nós já percebemos naquela reunião, estando reunidos na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com o Procurador-Geral de Justiça e mais três ou quatro procuradores da área do direito do consumidor dos serviços públicos, nós percebemos um movimento diferente, que foi confirmado, ainda antes dessa segunda audiência, pelo movimento da RGE, que já se mobilizou rapidamente para fazer algumas obras, inclusive, para que eles pudessem, ontem, na reunião, apresentar algumas fotos dessas obras. Isso foi apresentado ontem. E na reunião de ontem também, nós estivemos lá, mais uma vez, na sede do Ministério Público, com o Procurador-Geral e outros procuradores, o deputado Edgar, o vice-presidente da AGE, prefeito da região do Vale da Aquaria, especialmente na representação do prefeito Santo, prefeito da Ampate, e a alta cúpula da direção da RGE do Brasil, CPFL, que é a RGE-CPFL, estava lá o diretor-presidente de Vilela, Marco Antônio Vilela, que inclusive esteve na sexta-feira, e eu fui convidado, mas infelizmente não pude comparecer, ali na linha Leopoldina, onde se fazia uma obra de porte com vários caminhões, e o presidente, através da assessoria, fez um contato com o Codebate, me convidando para estar lá, porque eles também, de certa forma, queriam levar isso para a reunião do Ministério Público, para mostrar, não, nós já estamos fazendo os movimentos que são necessários. Mas eu quero dizer para vocês que anúncios de milhões de investimentos, ao longo de tantos anos, troca de tantos postos, essas informações, nós já recebemos por várias vezes. E aí, no momento que eu pude me manifestar ontem, o que eu disse, procurador-geral, nós não podemos perder a oportunidade, o Ministério Público está nos dando, e as representações aqui, de termos um documento da RGE que diga, quais serão exatamente as obras, o que será feito, quando elas começam e quando elas terminam. Porque de informações, dados, indicadores, isso nós já cansamos de ter isso. E a realidade nos mostra que, no mês passado, nós tivemos produtores rurais, especialmente falando da área rural, que ficaram três, quatro, cinco, e até mais dias sem energia elétrica. Inclusive, eu disse para o diretor-presidente, Marco Antônio Vilela, que eu imaginava o constrangimento dele, diretor-presidente de uma das maiores empresas do Brasil, que faturou, no ano de 2020, mais de 8 bilhões de reais, ter que vir para o Rio Grande do Sul, ter que ir para o Vale do Taquari, um vale de trabalhadores, um vale da produção, e ser apresentado para um cenário onde a empresa dele trata os clientes dessa forma, que ficam três, quatro, cinco dias ou mais sem energia elétrica. Eu disse que eu imaginava o tamanho do constrangimento dele, porque se ele não se constrange, pô, pelo amor de Deus, não é? Pois é, e só para pegar o gancho, nós estamos tendo um temporal aqui em alguns municípios da região, aqui chove e com vento forte, englajeado, em estrela, para ter uma ideia, acontece o que aconteceu dias atrás em Encantada. A Prefeitura de Estrela, neste momento, está sem energia elétrica. Mas pegando, então, o gancho naquilo que você abordou agora, Luciano Moreço, que falou lá, esse relatório, essas datas, aquilo, o cronograma, o que será feito, além desses investimentos, da troca de postes, de ampliação de rede, isso foi passado detalhadamente nesse encontro, ou até mesmo depois, e vocês estão procurando também novos encontros para continuar esse monitoramento junto à RG? Não, não foi apresentado o plano detalhado ontem, foi uma exigência, não sei se eu posso falar dessa forma, porque a gente estava diante do procurador-geral, diante do representante da Assembleia, diante do diretor-presidente, mas vamos lá, não adianta nós sairmos da nossa região, irmos a Porto Alegre, tomar reunião, para fazermos foto, fazermos vídeo, e não termos resultados efetivos, não temos mais espaço para isso, nós temos que ser extremamente objetivos, e aí eu disse, nós precisamos sair dessa reunião com coisas objetivas, o encaminhamento precisa ser objetivo, e daí ficou acertado o quê? Na primeira semana de março, o que eles têm lá já, uma previsão de obras que vão ser executadas até o final do mês de abril, só que nós não recebemos, nós sabemos que serão obras em localidades de nove municípios, eu vou citar os municípios rapidamente. Por favor. Colinas Estrela, Encantado, Dr. Ricardo, Lussum, Nova Brece, Arreovado, Roca Salles e Vespasiano. Em torno de 90 comunidades receberão serviços da RGE nesse trabalho emergencial. E por que esses nove municípios? Porque na primeira reunião ficou acertado que a ANVAT faria contato com todos os municípios atendidos pela RGE, e pedindo que esses municípios informassem seus principais problemas, suas prioridades, suas situações urgentes. E nem todos os municípios conseguiram até ontem, ou até anteontem, apresentar esse relatório de problemas para a ANVAT. Então, o prefeito Sando levou e repassou para a RGE o que ele já havia recebido. Outros seis municípios estavam entregando ontem, e também serão repassados para a RGE. Mas nós imaginamos que a grande maioria, ou se não todos os municípios atendidos para a RGE, tem problemas, porque naquela situação ali dos temporais de janeiro, se ouviu problemas, que eu lembro, praticamente todos os municípios do Vale atendidos pela RGE. Então, esses outros municípios precisam alcançar essas informações para que a gente coloque dentro desse plano. Mas agora, em função das informações prestadas, esses nove municípios estão com prioridades. E muitas obras irão acontecer a curto prazo. Não acredito que em todas essas 90 comunidades. Mas nós precisamos saber o que vai acontecer até o final do mês de abril. E essa reunião vai acontecer na primeira semana de março, porque foi especialmente a exigência do Codepat, para saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, para que a gente possa fiscalizar. E outra grande informação, que talvez não tenha sido dada à divulgação, mas ela é extremamente importante, à divulgação devida, é que ficou formado um grupo de acompanhamento e fiscalização dos compromissos assumidos e que estão sendo assumidos pela RGE. Com a participação de um indicado pelo Ministério Público, o Codepat participa, a indicação dos prefeitos, a GEBS vai participar disso, ou seja, nós nos reuniremos a princípio de 60 em 60 dias, a cada dois meses, para saber, receberemos o plano que é para ser executado em 60 dias e no final desse prazo nós teremos uma prestação de contas da companhia para saber, sim, isso foi executado, porque daí os prefeitos também, localmente, podem acompanhar a execução dessas obras. Para que não fique mais um movimento que pareceu importante, mas na prática acaba não sendo útil. Mas nós temos a clareza que com a RGE apresentando o plano efetivo da execução e tendo um grupo de trabalho formado por essas entidades extremamente importantes nesse processo, inclusive fiscalizadoras na sua essência, nós teremos bons resultados e nós não vamos aceitar qualquer coisa que não seja avançar rapidamente para as melhorias. Moresco, duas situações a respeito desses relatórios entregues por nove municípios aqui do Vale. Os que não entregaram, eles terão ainda um segundo prazo para fazer essa apresentação à RGE e esses que entregaram, a RGE vai ser, não sei se a palavra certa seria uma punição ou multada caso não atenda às demandas que eles solicitaram? Bom, outra coisa que foi encaminhada na reunião e esse diálogo aconteceu com a debate à GERES é porque nós sabemos, e vocês na imprensa tem essa informação com muita precisão porque recebe toda essa carga de informações da sociedade de que nós temos parte do Vale atendido por cooperativas de eletrificação. Isso vocês também já falaram sobre isso, já falei várias vezes. E o cenário, para quem é atendido por uma companhia, por uma cooperativa de eletrificação, seja a CETEL, seja a CFOX e até uma parte, a própria CETAJA na região de Itacoaí também atende, a realidade de atendimento é completamente diferente do nível de atendimento e satisfação do cliente em relação ao cliente RGE. Então nós vamos materializar, e ficou acertado isso também ontem, um ofício do Codevate, possivelmente também assinado pela ANVAT e pela AVAT, a GERES, para que a GERES faça um levantamento daqueles indicadores de tempo de falta de energia e vezes que faltou energia. Tem nomes técnicos para isso, é DEC e FEC, se eu não me engano. São esses indicadores que indicam quantas horas o consumidor ficou sem energia e quantas vezes ao longo dessas horas que teve queda de energia, porque às vezes uma queda de energia provoca queima de equipamentos, uma série de problemas. Então, nós estamos solicitando a GERES que ela nos informe. Na área rural do Vale do Itacoaí, clientes atendidos pela CERTEL e pela CERFOX, em média, quantas horas ficaram sem energia ao longo do ano de 2021? E clientes na área rural atendidos pela RGE, quantas horas ficaram em energia e quantas intercomunções tiveram ao longo do mesmo período do ano de 2021? Com base nisso, eu cheguei a propor, porque a RGE está se propondo para fazer obras para frente e ela não vai fazer nada que ela já não devesse ter feito para trás. E o que não foi feito para trás gerou muitos prejuízos, danos, e a gente sempre fala do dano econômico, mas os danos psicológicos dessas pessoas que quando vem o tempo fechando já serve a roda porque não sabe se vai que é energia. Então, a ideia é com essas informações, isso foi sugerido pela própria GERES, que o próprio Ministério Público poderia ingressar com uma ação coletiva de indenização aos produtores, eu não quero criar uma falsa expectativa, mas se a gente tiver esses dados e eles forem gritantes como a gente, tem convicção que serão a diferença da qualidade do serviço das cooperativas para a RGE, que se possa trabalhar uma ação de ressarcimento a todos aqueles que os dados já estão disponíveis, tanto pela empresa concessionária quanto pela própria GERES. Presidente do Codevate, Luciano Moresco, para finalizar aqui duas coisas, primeiro, achei muito interessante essa criação desse grupo de acompanhamento e a RGE deve ser se comprometido a participar e fornecer as informações, vai ter um presidente ou uma presidente, esse grupo, e se fosse para dar uma nota, uma avaliação sua em relação àquilo que foi apresentado ontem, que nota daria para a RGE, para soluções apresentadas? É, vamos lá, ontem havia muito boa vontade por parte da RGE, e eu quero aqui também fazer uma ressalva e talvez alguns não gostem do que eu vou dizer, mas eu preciso ser justo. Os gerentes regionais da RGE, eu posso falar aqui do Cristiano, que antecedeu ao Humberto, que está hoje, tanto Cristiano quanto Humberto foram pessoas extremamente acessíveis, mas era claro, visível e para quem quisesse entender, que eles têm um limite, eles podem decidir até um certo limite, acima deles existem uma série de outros gestores de maior graduação que definem, de fato, o que dá e o que não dá para ser feito. Então, ressalvando essa boa relação e essa forma sempre amistosa que tanto antes o Cristiano quanto o Humberto agora, sempre tiveram com relação aos órgãos públicos e de certa forma a sociedade, mas eles tinham limite, e esse limite não permitia que eles fizessem a diferença. Ontem nós tivemos lá a alta cúpula, que se comprometeu pessoalmente, e eu quero dizer para vocês que eu fiz um comentário, depois eu até quase me arrependi, não sei se eu devo me arrepender, porque ele pareceu talvez agressivo, ao diretor-presidente da RGE, eu disse, doutor, não, diretor-presidente Vilela, eu imagino o seu constrangimento, sendo o diretor-presidente de uma das maiores empresas desse país, que fatura bilhões por ano, de ter que vir para o Vale do Taquari, ir lá numa comunidade rural e saber que a sua empresa fornece um péssimo serviço, deixando pessoas 4 ou 5 dias sem energia. Eu fico imaginando o tamanho do seu constrangimento, porque é só o óbvio, é só o óbvio. Então, assim, uma nota para a mobilização da RGE de 30 dias, olha, uma nota 8 pela mobilização. Quando eles apresentarem o programa de obras, o plano de obras emergencial, que a gente tiver clareza deles, aí a gente vai poder ter dimensão do que isso vai atingir. Nós não podemos imaginar em soluções de longo prazo, talvez uma nova rede de transmissão, uma grande obra, sim. Mas questões pontuais, como trocar costas podres, melhorar fios velhos, melhorar a estrutura, isso já deveria ter acontecido há anos. Eles estão devendo isso, eles não estão fazendo favor nenhum. Então, eu imagino que de todas as reuniões, foram muitas que eu participei com relação à energia, sem dúvida disparada. Essa aqui nos cria uma expectativa completamente diferente. E, sim, esse grupo que foi formado, não foi definido presidência, é o grupo que vai trabalhar, é um grupo de trabalho para acompanhar, monitorar e fiscalizar esse cumprimento de obrigações que a RGE está se comprometendo com o Vale da Aquari, com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, com a Assembleia Legislativa e também com a GERES, além de outros prefeitos. E aqui, especialmente, citando a participação do prefeito Sando, presidente da Ampate. Que bom que a gente está vendo esse assunto evoluir, a gente sabe o quanto é importante ter uma prestação de energia elétrica de qualidade, principalmente no interior, que o pessoal está sendo muito prejudicado quando tem temporais, quando tem vento, ficando dias sem energia elétrica. E agora, então, essas tratativas com a RGE tendo um segmento, a gente fica na torcida para que realmente se confirme tudo isso na prática. Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT. Muito obrigada por atender a Rádio Independente e por esclarecer as informações. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com o Grupo Independente pela amplitude de comunicação que vocês têm e dizer que vocês estão na torcida e nós estaremos firmes na luta. Tenho a certeza disso. Estaremos juntos com certeza. Obrigado. Luciano Moresco, presidente do CODEVAT. Estrevi lá.